Bom dia pessoal, hoje a minha tarefa vamos recuperar aqui a horta meio retrô. Olha aí como é que tá, como é que o mato cresceu gente, é impressionante né, impressionante como é que o mato cresceu e vários tipos de mato diferente. Olha como é que esse negócio cresceu aqui ó, dá uma brechinha, uma brechinha aqui dentro do ralo, já até sei, aqui é o ralo, aqui olha a brechinha, agora vamos ver como é que tá aqui dentro né, que eu vou ter que trocar essa, que eu vou trocar agora, vou trocar isso aqui ó, vou botar o branco, pra que a luz chegue aqui. Olha como é que tá isso aqui dentro. Pé de alface esquece, não nasceu um, morreram todos, nós vamos agora tomar um cafezinho, vamos tirar essa mata que tem aqui, olha o ponto que chegou, aqui ó, a altura né, levantou, levantou a, 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 como é que é o nome, essa grade aqui ó, vamos fazer aquela faxina aqui hoje, começar aqui ó, vai ser até um planta aqui, um tipo aqui só, no meio do mato, outras aqui, vamos nós, vamos fazer aquela limpeza. Ai, mas aquele trabalho, olha como é que tá aqui ó, tem que tirar isso tudo aqui, vamos que vamos, fora lá atrás né, ah lá, vamos ver lá atrás como é que tá, deixa eu soltar minha gata, que ela tá minhando aqui. É meu, pô, mas vocês não me soltam né, me solta né, pô cara chato. Aí ó, olha como é que tá aqui ó, obviamente vamos começar primeiro ali, depois vamos limpar isso aqui, vamos limpar tudo isso aqui, tá ver? Vamos limpar tudo isso aqui ó, depois é que vamos partir ali pra trás. Bom, vamos lá gente. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético. Bom, já limpei tudo aqui, já estou recuperando a horta e a minha gatinha está aqui enchendo a paciência quando eu estou gravando. Sempre é assim, né, Melo? Vem cá, Melo. Vem cá, dá um oi para o pessoal, né, tua chata. Chatovski. Então, gente, tá aí, deu uma trabalheira. A gente, gente, a idade é uma bodega, gente. A gente realmente sente. 60 anos eu estou sentindo. Claro que cada um é cada um. Não tem como comparar, sabe? Cada pessoa é uma pessoa. Mas, enfim, vocês viram aí que eu peguei até, eu botei tudo uma vez só. As duas caixas de esterco de frango com a caixa de esterco de boi. O que é, Melo? Quer aparecer pessoal? Vem. Eu quero. Eu quero aparecer por pessoal, porque eu sou fofinha. Dá oi pro pessoal. Não? Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Então, gente, eu botei tudo logo ali de uma vez, adiantei bastante, né? O que é que eu vou fazer? Vou agora voar voar, que tem ali, tem que deixar de molho. Os dois dias, pelo menos, que eu joguei tudo de uma vez só. Digo, ah, não vou perder tempo, não. E aí, eu vou jogar. Tá animado. Tá animado. Bem-te-vi? Nem sei que pensarinho é. Acho que é bem-te-vi. Então, vou jogar água, deixar uns dois dias só e vou plantar direto a semente. Não vou fazer a germinação, não, mas a germinação ficou aprovada, tá? Funciona com uma beleza. Você botar dentro de um... Botar a semente em cima de um pano úmido, né? Ou papel toalha úmido, dentro do saco preto. Bota embaixo de uma cama, num lugar escuro. Dois dias depois, tá tudo germinado a semente. Uma maravilha. Funciona. Mas não vou fazer essa técnica, não vou plantar direto. Aqui. Plantar direto, né? Alface, vou plantar de um lado alface e vou plantar alface e coentro. Na metade eu planto alface, a outra metade é coentro. Bom, como vocês estão vendo aqui, eu troquei, né? Vamos ver se agora funciona. É, porque aconteceu. O alface tava rasteiro. Igual, tava assim, ó. Porque tava tudo preto. Impressionante. Agora, então, eu botei essa diferença. Pelo processo de fotossíntese. Aí deve ter algum sensor, né? Sensor nas plantas. Aí a tendência dela é crescer pelo lado que tem mais luz. Então, a partir de cima. Então, vamos ver se vai dar certo. Por que eu tenho que botar isso aqui? Por causa disso daqui, ó. Né? Porque ela pensa que isso aqui é banheiro. Ela pensa que é banheiro. Esse negócio, não sei se tá aparecendo aí na câmera. Eu acho que não. Eu tive que botar pedra aqui nesse buraco aqui. Ela já tava cavando, né? Eu quero esse banheiro. Esse banheiro é muito bom pra mim. Eu gosto desse banheiro. Gente, banheiro bacana só pra mim. Esse banheiro, gente. Dá tchau, pessoal. Tchau. Aí já viu, gente. Ela vai pensar que é banheiro. Por isso que eu tenho que botar isso aqui. Senão, não precisava. E vamos ver agora, né? Deixa dois diazinhos. Jogou uma aguinha, deixa de morro. Plantar as sementes. Metade eu vou plantar coentro. E olha que eu comprei dois tipos de coentro. Acho que eu boto a metade de um coentro e a metade de outro pra experimentar. E vamos ver o que vai dar agora. Agora vai direto. Viu que eu botei a mão, ó. Meti a mão no negócio. Ah, André, o que houve? Cadê a luva? Cadê a frescura toda? Poxa, eu tava achando que tava assim, fazendo a coisa certa. Digo, ah, já fava. Poxa, meti a mão logo de uma vez. Poxa, meti a mão na merda logo de uma vez, André. É, tá do sequinho já, né? Botei aí. Vamos ver o que vai dar. Eu vou deixar dois dias, né? Só pra pegar alguma coisa aí na terra. Eita, como tá soltando pelo, menina. Tá soltando pelo, menina. Aí eu vou botar, plantar e vamos ver. Eu acho que dessa vez vai. E aí sempre assim, né? A gente tira as frescuras. Aí o negócio funciona. Se bem que eu não entendi o porquê que ali na caixa que eu tenho ali, né? Não deu certo. Ali não tava coberto. Chegou, botei já a semente germinada já ali. E não saiu nada. Não sei o que foi que deu errado. Né? Né? Né, menina? É. Eu quero meu banheiro. E é isso, gente. Vamos ver o que vai dar e sair, né? Daqui a dois dias eu vou estar filmando aqui o plantando. E espero filmar depois elas crescendo aí, né? Vamos ver. Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. E tô toda suja. Olha só, tô toda suja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma